Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP, Inglês Criativo. Vamos supor que você esteja viajando e tem alguns problemas físicos, não sabe nada de inglês. Então, essa aula aqui é para auxiliar não só você, como o médico de lá também a te atender, ou vice-versa. Algum médico daqui atender um gringo com mais facilidade. Pelo menos aqui, o básico, os sintomas básicos, as coisas mais simples. Então, eu chamei aqui de First Aid, que são primeiros socorros, tá? First, primeiro, primeira, aid, ajuda, socorro. Então, primeiros socorros. Vamos ver aqui então as palavras principais sobre primeiros socorros, onde a gente vai ter a facilidade de expressar o que estamos sentindo ou vice-versa, tá? Então, primeiro aqui ó, pain, ache. Então, tá aqui a palavra dor em inglês, pain ou simplesmente ache. Dor é pain. Quando você vai falar que tá com dor em alguma parte do corpo, pain in the... Então, por exemplo, dor no pescoço, pain in the neck. Dor no braço, pain in the arm. Certo? Já a palavra ache, ela é dor quando mistura com outra palavra, que nós vamos ver algumas principais aqui depois. Então, vamos seguir aqui. Pain ou ache é a palavra dor. Se você chegar, não souber falar as outras coisas, você fala pain e aponta o braço, por exemplo, o médico já vai entender o que você tá sentindo. Ok? Então, isso aí é uma coisa legal. Na sequência aqui ó, hurt, cut. Hurt, cut. Lembra que a pronúncia escrita yup tem sempre um acento na sílaba tônica pra facilitar a sua vida, mostrar onde você bate, o som é aberto, fechado. Então, hurt, cut. Hurt é o que? Machucado, machucar-se, né? E cut é corte, de cortar-se. Ok? Então, você pode chegar com um corte, mostrar que tem um corte em tal lugar ou que tá com um machucado em tal lugar. Fever. Fever. Essa é a palavra febre. Aí, provavelmente, o médico vai ter que mostrar pro paciente que ele tá com febre. Ok? Fever é a nossa febre. Na gíria também, essa palavra fever pode ser também de uma febre, de mania, de alguma coisa. Aquele filme famoso Saturday Night Fever, os embalos de sábado à noite, a febre de sábado à noite, né? Burn. Burn é queimar, queimadura. Então, burn. Burn. Skin. A pele. Lembra que o i é mais fechadinho um pouquinho, ó. Skin. Eu coloco um e pra você não confundir. Skin. Certo? Essa é a nossa pele. Quando tiver algum problema de pele e tal, vamos usar essa palavra aí, sem dúvida. É muito comum em produtos pra beleza, produtos pra cuidado da pele. Skin care, né? Cuidado com a pele e tal. Heal. Cure. Ó. Heal. Ou cure. Heal. Cure. É cura. O verbo curar. Cura, tá? Uma banda famosa dos anos 70, 80 aí. Cure. The cure. Tem uma música legal deles que chama In Between Days. Sick. Ill. Ó. Sick. Ill. Tudo fechadinho. Sick é doente, menos grave, enjoado, de enjoo no estômago, alguma coisa mais simples. Já eu é um doente mais grave, doente de cama. Acamado, o cara com problema mais sério um pouquinho. Na sequência, ó. Cough. 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 Pronúncia é essa mesmo. Cough. É tosse. O verbo tossir. O cafezinho é coffee. Então aqui, cough. O cafezinho, coffee. Ok? Totalmente diferente. Sneeze. Sneeze. Esse é o verbo espirrar. O espirro, tá? Observe que tá tendo um ventinho aqui legal e tal. É porque nós estamos aqui, eu tô gravando esses vídeos na YouPland, que é a minha chácara, onde eu realizo um programa de imersão total, que são aulas presenciais comigo aqui. Procure aí no meu canal, que você vai achar vídeos legais mostrando como funciona esse programa, que é muito legal. Se você quiser ter aulas presenciais comigo, tá aí a chance, bem fácil. Na sequência aqui, headache. Head, cabeça, ache, dor. Quando você fala junto, dor de cabeça. Headache. Em inglês, quando você vai falar que tem alguma dor ou alguma doença, jamais a gente usa o verbo to be. Você fala sempre have a dor. Você fala, eu estou com dor de cabeça, você fala, I have a headache. Ok? I have a headache. Stomachache. 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 É dor de barriga. O estômago mesmo, estômago. Mas quando você vai falar que está com dor de estômago, queimação, aquela coisa, quando você fala, stomachache é dor de barriga em geral e tal. O stomachacheache é aquela, stomach cramps, que seria de cólica no estômago. Tipo gastrite. Backache. Backache. Backache, dor nas costas. Emendado aqui, está meio separado, mas é emendado. Backache. Blood é o sangue. E o verbo bleed é sangrar. Blood. Bones. São os ossos. My bones. Meus ossos. Bones. É uma palavra muito usada em inglês, tá? Sore throat. Sore throat. Sore throat seria a dor de garganta. Garganta inflamada, infeccionada, tá? Sore throat. Diabetes. 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 Essa é a nossa diabetes. Quando a pessoa for diabética e tal, é importantíssimo avisar para o doutor antes de ele tomar qualquer procedimento. Certo? Então, por exemplo, se o cara tomou uma cachaça a mais aí e for tomar uma glicose lá e ele for diabético, pode até levar à morte. Então, tem que avisar isso aí para qualquer caso de internação, quem for diabético. Diabetes. E também tem alguns cuidados a serem tomados, né? Então, é importantíssimo isso aí. Kidneys. São os rins, ó. Kidneys. Kidneys, né? Os rins também. Quando a pessoa tem algum problema renal, é importantíssimo avisar o médico antes de qualquer coisa. Sweat. Sweat é o verbo suar, né? Suor também. Sweat. Tem aquela banda lá dos anos 60. Blood, sweat and tears. É uma expressão muito usada, não só em inglês, mas em português também. Falar que é preciso muito sangue, suor e lágrimas para poder conseguir alguma coisa. Ou seja, muito esforço. Blood, sweat and tears. Cold. Flu. Cold. É frio, mas também é resfriado. Flu. Gripe. É a forma diminuída do vírus influenza. Então, flu ou cold. I have a cold. Aí, está com frio. Se o cara falar I am cold, verbo to be, aí está com frio. Não tem nada a ver de estar resfriado. Então, qualquer dor ou doença em inglês, a gente usa o verbo have. I have, you have, he has. She has, it has. We have, you have, they have. Jamais você fala I am, you are, he is com alguma dor ou doença em inglês, ok? É isso aí, isso aqui para facilitar a sua vida no exterior um pouquinho, se você tiver algum problema físico. Dê o seu like aí se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal, clique no sininho aí para receber as notificações, tá? E conheça também o nosso site, os materiais aí do IUP para você aprender inglês em casa, na maior tranquilidade, no seu ritmo, com muito prazer, muito barato. Realmente vale a pena e é melhor do que qualquer curso presencial. Mesmo porque você tem o material em suas mãos, né? O material físico. Isso aí faz toda a diferença no aprendizado de alguma coisa séria, tá certo? É isso aí, conheça o nosso blog aí, segunda e sexta eu coloco, disponibilizo arquivos, artigos novos, né? Postos novos no blog relacionado sempre com alguns vídeos do YouTube. Então é muito interessante isso aí, uma coisa ajuda a outra, você tem isso aí gratuito e essencial para o seu aprendizado de inglês. Todas as quartas vou disponibilizar um vídeo aí do YouTube também. Inscreva-se para você receber sempre as novidades e tal. Conheça nossas redes sociais e tudo mais sobre o IUP aí, que você vai ver que é uma coisa muito bem feita, muito séria e que você vai ter um resultado real no aprendizado de inglês. É isso aí, grande abraço do professor Fernando Siqueira. Valeu!